Só me fala que aeronave você voa, ou quais? Robson 44, Robson 22 e Jet Ranger Terniciano juntamente com o Esquilo. Você está fazendo Jet Ranger e Esquilo junto? Isso. Explicar uma coisa, vamos falar da Raymond Fly, Escola de Aviação. Você vai sair daqui piloto de avião ou helicóptero. E o detalhe, helicóptero é um negócio muito interessante, não sei se todo mundo sabe isso, mas vamos falar. Cada aeronave é um curso. É um curso, é uma instrução diferente, é uma máquina diferente. Para avião também? Para avião também. Todos eles, você necessariamente tem que fazer o ground school, que é uma adaptação para cada aeronave. Para a aeronave, para o equipamento. É, como você for dirigir um automóvel também, você pode ter ele mecânico ou automático, existe alguma diferença. Até o cidadão ter uma adaptação demora um pouquinho. Olha, a escola é super moderna, o metro é moderno, não é isso? Isso. Inclusive os pilotos agora de helicóptero vão vir para cá, o PC já vai ser formado, o emprego garantido, vai voar Robson 44. Explica o que é PC. PC é piloto comercial. Tá. Aí ele vai já sair pilotando, trabalhando com contrato assinado, carteira assinada bonitinho. Isso para os melhores alunos. Isso. E o helicóptero e o avião a gente está em negociação também e vamos fazer o mesmo projeto com a parte de avião. Então você vai fazer o curso aqui com eles, os melhores alunos já saem trabalhando. Inclusive isso já deu resultado nessa banca porque nós tivemos uma grande aprovação que o pessoal amalhou bastante. É mesmo? Isso. Então depende da pessoa. Depende da pessoa e está criando muito um clima bom de disputar quem vai chegar primeiro lá. Então vai virar aqui o Raymond Fly Top Gun. Top Gun. É isso? É isso aí. Agora tem curso também para começar e curso no? Curso de INVA, instrutores de voo de avião e de helicóptero. Olha, fala. Recurso de computação gráfica, imagens que não obtém nenhuma outra escola. Realmente a escola é bem moderna. Então olha, venha conversar com eles. Eles estão esperando. Você vai com esse pessoal muito legal e vai voar. De segunda a sexta, às 8h21, sábado, às 8h17, domingo, plantão telefônico das 9h às 13h. Com o Dr. César Castiglione Jr., 553 Casa Verde. Telefones. 82582411-3961-972. E internet, www? Raymondfly.com.br. Vem.